Respeito DJ Vitor Lima naquele pique, tá? Vou lançar do boldo, faz subir fumaça Vou serrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos cara de trara Joga pra tropa dos cara de tarra 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 Pente alongado, cordão no pescoço Fogo na camisa, dinheiro no passo Eu só quero ele porque é criminoso Cês sabem que eu gosto do pé perigoso Joga pra tropa dos cara de tarra 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 Pente alongado, cordão no pescoço Fogo na camisa, dinheiro no passo Eu só quero ele porque é criminoso Cês sabem que eu gosto do pé perigoso Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Desce pra bandidão 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 Desce pra bandidão Desce pra bandidão Desce pra bandidão Joga pra tropa dos cara de tarra Joga pra tropa dos cara de tarra Pente alongado, cordão no pescoço Fogo na camisa, dinheiro no passo Eu só quero ele porque é criminoso Cês sabem que eu gosto do pé perigoso Joga pra tropa dos cara de talha Dente alongado, cordão no pescoço, fogo na camisa Dinheiro no passo, eu só quero ele porque é criminoso Cê sabe que eu gosto do papirigão Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, desce pra bandidão Desce pra bandidão, senta pra bandidão Desce pra bandidão, senta pra bandidão Desce pra bandidão Espeito de Viggo, oliva naquele que tá Caralho, Vitoria, gostoso, hein Desce pra bandidão, senta pra bandidão Desce pra bandidão, senta pra bandidão